Ok, então vamos lá. Então hoje nós vamos fazer a correção de algumas atividades, tá? Essa aula de hoje é para correção. Então a gente vai começar na página 81, ou melhor, 181. Na semana passada você teve um áudio para que você pudesse escutar e também eu coloquei o texto do áudio para você reportar algumas falas dos personagens. Lembra que nós estamos falando sobre reported speech, que são falas reportadas. Então isso a gente está estudando desde unidades passadas do livro. Então nessa unidade, que é a terceira unidade do livro 3, retomou esse mesmo assunto, mas já vimos em aulas passadas. Então eu coloquei esse áudio para você ouvir com o texto, para você reportar as frases de cada pessoa, tá? De acordo com aquele texto. O primeiro falou sobre Sam e Ophelia, e o outro falou sobre Ophelia e Brenda, e também sobre Sam e Brenda. Então você tinha que reportar o que eles disseram. E eu expliquei sobre reported speech novamente, tá? Então aqui eu tenho aqui a primeira pergunta. How did Sam report what Ophelia said? Como Sam reportou o que Ophelia disse? Então aqui é Sam reportando as palavras de Ophelia. You told me she was interested in me. Você me contou que ela estava interessada em mim. You said she wanted to go out with me. Você disse que ela quis sair comigo. Então são duas frases que eram de Ophelia no texto que Sam reportou aqui. Segunda pergunta. How did Ophelia report what Brenda said? Como Ophelia reportou o que Brenda disse? Novamente, essas palavras são de Brenda, e aí Ophelia vai reportar. She asked me what you were like. Ela me perguntou como você era. She asked me if you had a girlfriend. Ela me perguntou se você tinha uma namorada. Então as duas frases são de Brenda, e aí Ophelia reportou. Contando para Sam. E agora nós temos Sam. How did Sam report what Brenda told him? Como Sam reportou o que Brenda disse para ele? Então estão aqui as respostas. She said she had other plans. Ela disse que ela tinha outros planos. Outros planos. She told me she wasn't in two musicals. Ela me disse que ela não gostava de música, ou de musicais. Então wasn't too, ela não gostava. Ela não gostava de musicais. Wasn't too music. Ok? Então são duas falas de Brenda e Sam reportou. Então o assunto que a gente tem visto é o reported speech. Você pode novamente dar uma lidinha aqui para você relembrar frases reportadas. Ok? Agora nós vamos para outra página do livro, onde a gente vai corrigir também uma atividade que a gente já, na verdade, começamos a fazer na última aula ao vivo e eu deixei para vocês responder. Que é a página 185. Ok? Aqui é a página 185. Então essa atividade ficou de você responder, você completar. Então complete com asked, said e told. Esses três verbos servem para reportar a fala de alguém. Asked, que é perguntou, pediu. Said, que é disse. E told, que é contou, falou. Então nós temos da letra A até a letra C, tá? Frases reportadas. Usando esses três verbos no passado. Que tem que ser no passado para você poder reportar o que alguém disse. Então a letra A ficou como? She told him that she was going to the cinema. Ela me disse, ou melhor, ela disse para ele que ela estava indo para o cinema. Ela perguntou para ele se ele queria sair com ela. He said that he had other plans. Ele disse que ele tinha outros planos. Então essas frases são conhecidas porque são frases do texto. Letra B. I asked where she was going. Eu perguntei onde ela estava indo. She told me that she was going home. Ela me disse que estava indo para casa. I asked if they were tired. Eu perguntei se eles estavam cansados. They said that they were. Eles disseram que estavam. But they didn't want to go home. Mas eles não queriam ir para casa. Então nós usamos asked, said, told para completar essas frases reportadas. Então no segundo quesito, era para você ler a frase original da pessoa. E depois você reportar essas palavras usando os verbos. Então no espaço aqui, você ou usava o verbo ou usava pronomes pessoais para completar a frase. Então nós temos aqui a letra tell. Ele diz a frase original dele. I go to the cinema sometimes. I go to the cinema sometimes. É a frase original dele. E aí você vai reportar o que ele disse. Tell said that he went to the cinema sometimes. Ele disse que ele ia para o cinema às vezes. Então a frase foi reportada com said e com went. Os dois verbos no passado. Tem que ser no passado. Aí nós temos a letra B, Pamela. I never traveled to the beach. É a frase original de Pamela. Como é que fica a frase reportada? Pamela said that she had never traveled to the beach. Pamela disse que ela nunca tinha viajado para a praia. Então essa frase foi reportada da frase original dela. Letra C. My friends need help. Meus amigos precisam de ajuda. É a frase de Helen. Então como é que fica reportada a frase? Helen said that her friends needed help. Helen disse que seus amigos precisavam de ajuda. Letra D. These aren't our books. Estes não são nossos livros. The students told the teacher. Então essa frase é dos estudantes que disseram para o professor. Então como é que fica reportado? The students told the teacher that those weren't the books. Os estudantes disseram para o professor que aqueles não eram seus livros. Letra E. Are you going to the restaurant with me? Você vai para o restaurante comigo? Josh pergunta para a Tricia. Então como é que fica a frase reportada? Josh asks a Tricia if she was going to the restaurant with him. Josh perguntou para a Tricia se ela ia para o restaurante com ele. E a última frase, letra F. I love your shoes. Eu amo seus sapatos. Essa fala é de Tonya que disse para mim. Então Tonya told me that she loved my shoes. Tonya disse-me que ela amava meus sapatos. Tá? Agora nós temos uma conversa entre Sarah e Peter. E aí aqui no terceiro quesito as frases estão reportadas. E aqui está a fala original deles, de Peter e Sarah. Então aqui você só tinha que colocar os verbos que estão entre parênteses no passado. Os verbos entre parênteses no passado para formar a frase reportada. E no quarto quesito você só colocar a frase original de cada personagem, de Peter e Sarah. Então a primeira frase ficou. Peter me perguntou se eu tocar um instrumento musical. Então qual é a frase original de Peter para escrever embaixo? Can you play a music instrument? É a frase original dele. Então, I told him I could play the guitar. Eu disse para ele que eu podia tocar violão. Então qual é a frase original de Sarah? Yes, I can play the guitar. Continuando. He then invited me to join his band. Ele então me convidou para participar de sua banda. Would you like to join my band? É a frase original de Peter. I said, I wasn't sure. Eu disse que eu não estava certa. I'm not sure. É a frase original dela. E ela continua. I asked him when they rehearsed. I asked him when they rehearsed. Eu lhe perguntei quando eles ensaiavam. Com a frase original dela, que é uma pergunta. Quando você ou vocês ensaiam. É a frase original de Sarah. Depois, continua. Ele me disse que se encontravam todos os sábados à tarde na casa de Linda. Com a frase original dele, de Peter. We meet every Saturday at Linda's place. Nós nos encontramos no sábado na casa de Linda. E aí no final. He asked me to come and see. I agree. Ele me perguntou. Ou ele me pediu para vir e ver. Eu concordei. Aí a frase original dela. Dele é come and see. Venha e veja. E ela disse ok, I will. Sim, ok, eu vou. Então, a frase original e a frase reportada, tá? Que é o assunto que nós estamos estudando. Agora, só para não deixar de ter uma atividade para você responder. Na página seguinte, que é a página 186, eu vou deixar um quesito para que você possa sublinhar as palavras corretas. Preste atenção. Ok, nessa página aqui, a 186, tem uma atividade para você responder. É só o primeiro quesito. Escolha, choose the best answer. Escolha a melhor resposta. Então, você percebe que cada frase tem duas palavras em negrito. E você vai sublinhar apenas uma das palavras, tá? Então, letra A. Did you tell or did you say your friends about the barbecue? Qual dos dois verbos está correto nessa frase? Did you tell or did you say your friends about the barbecue? Então, você vai sublinhar um dos dois. The teacher is going to tell or the teacher is going to say us about the geography project. He said or he told they are going to the beach on holiday. Aí, letra D aqui. What did she told or what did she tell you when you arrived so late? Então, cada frase, você vai sublinhar uma das duas palavras que estão corretas, tá? Isso são, isso é reported speech, tá? Tem frases que são reported speech. Aí, você pode pegar outras frases que são reportadas e comparar com essas. Algumas são apenas frases diretas, tá? Não são frases reportadas. Aí, você vai ver se a frase está no passado, se a frase está no presente, para você sublinhar a palavra correta. Então, eu vou deixar essa atividade para você responder como aula de hoje. Lembrando do assunto. Reveja o reported speech, que a gente já trabalhou muito isso. E responda esse quesito, tá? E se são frases diretas, né? Direct speech, frases que são diretas, frases originais. Você vai prestar atenção se ela está no passado, ou se ela está no presente, para circular o verbo correto, tá? Qualquer dúvida, manda uma mensagem. Até a próxima semana. Bye!